E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Nesse vídeo vou dar aqui uma lista de 10 clubes mais valiosos do Brasil. Esse ranking é segundo a Brand Freeness. Já deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo. Vamos lá para a nossa lista. Em décimo lugar, Atlético Paranense do Paraná, com um valor de R$ 84,6 milhões. Em nono lugar, Fluminense do Rio de Janeiro, com um valor de R$ 106,1 milhões. Em oitavo lugar, Santos de São Paulo, valendo R$ 118,3 milhões. Em sétimo lugar, Internacional do Rio Grande do Sul, valendo R$ 157,3 milhões. Em sexto lugar, Atlético Mineiro de Minas Gerais, valendo R$ 186,7 milhões. Em quinto lugar, São Paulo de São Paulo, com um valor de R$ 191 milhões. Em quarto lugar, de São Paulo, Corinthians, com um valor de R$ 204,7 milhões. Em terceiro lugar, do Rio Grande do Sul, Grêmio, valendo R$ 224,2 milhões. E em segundo lugar, de São Paulo, Palmeiras, valendo R$ 414,9 milhões. E em primeiro lugar, Flamengo, valendo R$ 539,7 milhões. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever. E lembrando que essa lista pode mudar a qualquer momento, de acordo com cada valorização dos clubes. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!